Olá, eu sou Melissa Lorange e eu não tô aqui pra salvar ninguém. Sabe quando você tem na sua cabeça aquela figura pública de quem você gosta muito? Sabe quando você concorda muito com os pensamentos de alguém? Pode ser seu professor, seu amigo, um político, uma celebridade. Sabe quando você gosta tanto de uma pessoa que você nem conhece muito bem, mas que o santinho bateu assim, você fala Poxa, eu acho essa pessoa maravilhosa, se eu tivesse que botar em alguém pra presidente, ia ser essa pessoa, porque ela é o quê? Ela é S2. Tem alguma coisa errada com gostar dessas pessoas? Não, você pode admirar um monte de gente, você pode se espelhar em ações de algumas pessoas, não tem nada de errado com isso. O problema é quando nós criamos um herói social, uma figura que a gente coloca acima de todas as outras, como se tudo que saísse daquela boquinha não precisasse de um filtro, né? Pra gente aceitar como verdade. E ainda, como se qualquer ação que ela fizesse, que não parece com aquilo que nós idealizamos, só pode ser falsa. Então, por exemplo, se a gente acha um professor muito sensacional, a gente gosta muito daquilo que ele fala, a gente fala Eu queria ser uma profissional igual esse moço. Esse moço pensa muito bem, gosta dele. Mas aí depois a gente descobre que, por exemplo, ele não paga a pensão do filho. Como é que a gente faz, né? Mas peraí, como é que a pessoa com os pensamentos que eu gosto tanto, que eu me identifico, que eu quero ser igual que a pessoa não paga a pensão do filho? Mas que absurdo! Isso não faz nenhum sentido. Ele não pode ser o meu herói se ele não paga a pensão do filho. De fato, não pode, né? Porém, não pagar a pensão do filho não tem ligação nenhuma com ser uma pessoa admirável. Desculpa te dizer isso, mas não tem. Não é porque você admira uma pessoa que ela obviamente paga a pensão do filho, tá? Isso são coisas dissociadas umas das outras. Então, uma imaginação nossa. Porque a gente conclui, se a pessoa é maravilhosa, ela logicamente que paga a pensão do filho. Recentemente, um político de esquerda muito conhecido no Rio de Janeiro e uma professora também muito conhecida no Rio de Janeiro, famosa na internet, tiveram casos de machismo e racismo denunciados. E aí? Como conviver com duas pessoas que a gente concorda com tantas ideias, mas que reproduzem coisas tão ameaçadoras pra nós mesmos como machismo e racismo? Como colocar aquela figura do herói com atitudes tão perversas e tão vilanescas como ser uma pessoa machista ou uma pessoa racista? Bom, o primeiro passo é pensar que todo mundo é gente, né? E que a outra pessoa é tão gente quanto você. E que você, inserido nessa sociedade, não acordou um belo dia de manhã e falou Estou livre de ser uma pessoa opressora. Tenho consciência de classe. Tenho consciência de identidades. Tenho consciência de opressão social. Agora eu não vou ser mais nenhuma pessoa opressora. Agora eu vou virar com as pessoas e falar Não, então eu vou respeitar o seu lugar de fala. Não, por favor, minha senhora. Não é assim, tá? A gente é criado uma sociedade merda Que faz com que nós reproduzamos o quê? Comportamentos de merda. Então a gente faz coisas de merda e coisas necessárias de sociedade merda. A gente tem que batalhar contra uma sequência de discursos de merda Que faz com que nós sejamos o quê? Mais merdas ainda, entendeu? Tá todo mundo na merda. Inclusive o seu herói. Então vamos lá. Vamos separar a ideia do cara fantástico, da professora maravilhosa, do coleguinha que você acha incrível. Então, das atitudes que todo mundo pode acabar cometendo. Porque vivemos numa sociedade muito escrota. Certo? Então a gente tem que filtrar o que daqueles discursos a gente quer pra gente. E a gente tem que questionar todos os outros discursos que a gente não quer pra gente. Independente de quem venha, tá? Nós não podemos ficar cegos. Defender. Ah, não, mas olha só. Só pode ser machismo se for do partido de direita. Se for do partido de esquerda, não pode ser machismo. Tem alguma coisa errada aí. É claro que essa mulher está mentindo. Não, é o tipo de comportamento que eu gostaria de ver nem nos meus heróis, nem em mim, né? Essa coisa meio morosa. Então é importante admitir que nós gostamos de pessoas que podem ser problemáticas porque ninguém está livre de comportamentos problemáticos. Criticar esses posicionamentos problemáticos porque se a gente gosta da pessoa e ela faz merda, o que a gente quer? Que ela não faça mais merda, né? Porque se você quer cortar completamente a ligação com alguém que fez uma atitude merda, simplesmente porque ela fez uma atitude merda, você não gosta tanto dela assim, né? Você gosta de uma coisa que ela não pode completar pra você, que é ser uma figura, uma imagem, um ídolo. Né? A pessoa, a pessoa. Então, vamos lá. Eles viram e falam, poxa, lá, fez um negócio que eu não gostei. Que tal se você repensar isso? E dar tempo ao tempo, que também dá todo o tempo do mundo, você não vai falar, não, olha só, ele cometeu uma atitude machista muito escrota, mas eu vou esperar até 2030. Não vou, não vou, não vou. Eu vou dar um tempo, sei lá, uma semana pra pessoa acordar pra vida dela, né? Porque, né, eu também tenho mais o que fazer do que ficar esperando, porque que perdoe é Deus e eu não sou o que é cristã, muito bem. Então, além de não cortar relações com aquela imagem que a gente gosta, que a gente der, fica com a cara da pessoa, e dar um tempo pra que ela refaça esse pensamento, repensa esse discurso muito escroto que ela reproduziu, a gente tem que pensar como nós somos atingidos por isso, né? Como nós ficamos decepcionados e por que que nós ficamos decepcionados, não é mesmo? Por que que quando uma pessoa que eu gosto tanto, 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 que parece que eu conheço, que tá na minha casa, comete uma atitude dessa, eu, que tinha naquela pessoa um herói, fico tão decepcionada? Porque eu sou trouxa. Porque eu me deixo convencer de que as pessoas são exatamente aquilo que elas mostram no trabalho, na internet, na política, no convívio. As pessoas não são isso, as pessoas são isso e mais um monte de coisa, tá? A pessoa, ela coça o puixeira, gente, você não sabe, por exemplo, não é mesmo? Você não tem certeza que essa pessoa que você gosta tanto, tá? Toca a punheta e depois faz assim no lençol do lado e espera o par romântico sentar porque já secou. Você não sabe isso, por exemplo, a gente tem que tá o quê? Com a mente aberta pra todo mundo fazer todo tipo de atrocidade. Você não sabe, por exemplo, se a pessoa é fã de duas irmãs. Nunca tem como saber, né? Isso é sempre uma coisa que pega a gente de surpresa. A dica da Tia Melissa hoje é, muito que bem, não tenha essas pessoas como referências únicas. Leia elas como se o mundo fosse uma grande biblioteca. Leia ela com o que ela pode trazer de bom e o que ela pode trazer de ruim. Com as relações que ela tem com as outras pessoas e com você mesmo. Com a relação que ela tem com os outros discursos. O quanto ela pode ser sua aliada e o quanto ela não pode ser sua aliada. Será que eu posso ter aliança com uma pessoa com determinado comportamento? Se ela revere esses pensamentos ou se ela for desse jeito, muito escroto, eu nunca mais quero contato com ela. Será que é assim que o mundo funciona? Que tipo de militância você tira disso? São as perguntas que eu deixo pra você. Isso, inclusive, serve para a Melissa. Se você está assistindo todos os vídeos de Melissa e fala Nossa, concordo muito com essa bicha. Tudo que essa bicha fala aí tá certo. Não está, porque eu mesmo já não concordo com metade dos meus vídeos. Porque o tempo passou, eu virei e falei Hum, não gosto mais disso. Mas continua deixando na internet, por quê? Porque eu quero, junte bastante, viu e o YouTube me deu um dinheiro, tá? Então você faz o quê? Já viu todos os vídeos do WhatsApp? Volta agora nas playlists, tá? Assiste todos os videozinhos, porque a tia precisa de dinheiro. Muito bem, você acha que eu estou fazendo isso pelo quê? Pela militância? Porra nenhuma. Eu preciso parar de trabalhar e viver como uma belíssima YouTube. Mentira, gente. Imagina o que isso vai acontecer. Era só isso que eu tinha pra dizer com o liceto. Eu não consigo nem sair por aqui, porque dá luz aqui. Eu vou sair assim. Não abandone essas pessoas que têm tantas coisas pra colaborar com a gente só por causa de uma atitude escruta. Afinal, ela vai fazer uma, duas, três, vinte. Mas ela ainda pode ser a nossa aliada em outras lutas, né? E nosso adversário em algumas, porque afinal de contas... Gente, é como se o mundo fosse uma grande guerra civil da Marvel. Todo mundo é muito legal, até que tem um caso, entendeu? Onde a pessoa concorda com a outra. Aí você pega um escudo e dá na cara dela. É assim que funciona a vida, tá? Entendeu? Vá assistir Guerra Civil, tá? Marvel tá me dando um jabá aqui pra dar essa dica pra você. Vá assistir imediatamente Guerra Civil. Você vai entender como é que funciona o mundo da internet. O mundo da internet é mais ou menos isso. Você ou tá no time do Capitão América, ou tá no time do Homem de Ferro, tá? No caso, você também pode ser o Homem-Arané que tá no time de quente de dar uma roupa maneira. No meu caso.